Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje sobre este livro, o livro invisível da Editora SM, escrito por Santiago Garcia Clairac, dessa coleção Barco a Vapor muito linda. Foi lido pelos meus alunos do quinto ano, nesse ano de 2020, e é uma declaração de amor aos livros, é um aprendizado sobre a leitura. Esse garoto aqui da capa, o César, ele é bem revoltadinho porque ele não gosta muito dessa ideia de ficar se mudando. O pai é escritor e acha que para ter novas inspirações para livros novos, ele deve ficar mudando de cidade, e isso faz com que seus filhos não criem muitas raízes por onde passam. Ele já é um menino tarimbado sobre escola nova, ser o garoto novo, como chamar menos a atenção, e acaba indo para uma carteira e dividindo esse espaço na sala com a Lúcia, essa outra garota aqui da imagem. Uma menina com personalidade totalmente diferente do César, ela ama livros, sonha em ser escritora, e quando ela descobre que o pai do César é escritor, ela alopra a vida do César até conseguir trechos do novo livro que ele está escrevendo. Então, aos poucos, a Lúcia vai ensinando o César a importância da leitura, o prazer de se ler, mas ele é bem arredio no começo, viu? Até que eles descobrem que o pai está escrevendo um livro chamado O Livro Invisível, As Aventuras da Princesa Hanna em descobrir o conteúdo desse livro mágico. Então, o César vai se encantando. Quem nunca tinha lido antes um livro do pai e morria de raiva das produções que o pai tinha, agora está cedendo um pouco mais para esse coração, está ficando um pouquinho mais mole, né? Está querendo saber o final da história. E é isso que acontece com a gente, que vai acompanhando a história desses dois e da Princesa Hanna, a personagem do livro do pai do César. Então, no fim das contas, nós adultos e as crianças nos envolvemos de uma maneira para descobrir o que está escrito naquele livro e tem uma metáfora muito bonita sobre o livro ser invisível ou não aos nossos olhos. Vale a pena, vale a pena investir. A Barco a Vapor, essa coleção da SM, tem títulos deliciosos que eu super aconselho. Tá legal? Então, parabéns aos meus alunos que escolheram esse livro. Eu não contei o final da história, mas vocês vão vibrar. São 11 capítulos curtinhos que vocês ficam doidos para saber o que a Lúcia e o César vão descobrir lá no fim das contas. Beijo. Tchau.